O crime ocorreu por volta das duas horas da madrugada. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança do local. O criminoso e o comparsa dele, que também não foi identificado, abordaram a vítima e ameaçaram com uma arma branca. Segundo a polícia, o militar reagiu ao assalto e efetuou um tiro contra o suspeito que morreu no local. O comparsa dele jogou uma pedra em direção ao militar e conseguiu roubar a arma que ele segurava. O suspeito morreu no local e o outro conseguiu fugir com a arma. O militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro de Tefé para atendimento de urgência. A polícia militar de Tefé segue com as buscas para identificar e prender o segundo suspeito.